Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês, na verdade de uma resenha dos pincéis da Sedona Lace. Faz um bom tempo que eu tô pra gravar essa resenha pra vocês, mas como eu acabei desfazendo o kitzinho de pincéis que eles me mandaram e coloquei no meio dos meus outros pincéis, meio que eu esqueci, ficou aqui misturado com os meus outros pincéis. Então hoje eu vim mostrar pra vocês a resenha desses pincéis. Gente, os pincéis da Sedona Lace são os que eu praticamente só uso eles. Eu comprava antigamente pincéis da Costal Scents, que também são muito bons, bem baratinhos, mas depois que a Sedona Lace me enviou os pincéis eu não consigo parar de usar. A qualidade é maravilhosa e eles são produtos ótimos, de extrema qualidade. E essa maquiagem eu fiz hoje com esses produtos e aí eu vou mostrar pra vocês e falar um pouquinho de cada um. Gente, esse kit que eu recebi é o kit Vortex, Vortex, eu não sei como é que se fala, vou juntar todos aqui. São esses pincéis aqui, ó, são três, seis, nove, dez pincéis que contém esse kit. Então eu fiz essa maquiagem hoje aqui com ele, ele não é um kit completo pra você fazer maquiagem, faltam alguns pincéis, mas eu tenho uma outra resenha de um outro kit que tem praticamente todos os pincéis que você precisa pra fazer uma maquiagem. Eu vou deixar o link aqui embaixo, no blog e também aqui no vídeo em algum lugar. Mas esses pincéis aqui são aqueles pincéis que dão tchan, vamos dizer assim, pincéis que são a mais pro seu kit de maquiagem, tá? Eu vou começar mostrando esse daqui que é o FB03. Ele é um pincelzinho assim, eles são todos de cabo bem comprido e esse aqui é aquele de formato gota, não sei se vai dar pra vocês verem, acho que dá, né, ó. Ele tem um formatinho meio de gota, ele é bem denso, mas ele não é um pincel de pó, tá? Que dá pra pegar o rosto inteiro. Dá pra aplicar pó com ele sim, mas eu uso ele pra outro tipo de finalidade. Eu gosto de aplicar ele, de usar ele pra aplicar o pó aqui embaixo dos olhos, na área do corretivo. Por ele ser fofo, ele não vai acumular muito produto, ele vai espalhar bem e ele deixa o acabamento super bonito. Eu também gosto de usar ele pra aplicar o iluminador aqui e também, por ele ter essa pontinha, fazer contorno. Também dá pra aplicar blush, mas pro meu rosto ele é muito grande. Esse é o FB03, tá? E todos eles vêm com o escrito aqui, com o nome, Sedona Lace e o número do pincel, tá? Então esse é o FB03. O próximo que eu vou mostrar é o FB07. Ele, eu não sei dizer, mas eu acho que ele é de cerdas sintéticas. Ele também tem um cabo bem grande, preto, e ele tem essas cerdas marronzinhas e ele é bem denso. Acho que dá pra vocês verem aí que ele é bem denso. Ele é um pincel que dá pra você aplicar base, só que eu não gosto muito. Eu já tentei e eu não gostei muito do acabamento. Acho que ele é um pouquinho mais duro, não duro, ele é macio, mas ele é um pouquinho mais resistente. Eu não sei explicar, mas eu não gostei muito do acabamento da minha base com ele. Então o que eu faço? Eu gosto de aplicar a minha base em pó com ele. Fica ótimo o acabamento, fica bonito, fica uniforme, não acumula produtora no meu rosto e ele espalha bem. Então é esse aqui, ó, FB07, que tem essas cerdas assim, ó. Aqui na pontinha ele é um pouquinho mais escuro, tá? Do que o resto do corpo, mas, ó, super macio e super, super, super denso. Então a aplicação de base em pó com ele é ótima e pó compacto também, mas eu acho que a base em pó fica mais legal ainda. Esse pincel aqui também é muito legal, é o EB13. Ele tem o cabo bem comprido também e ele é de cerdas sintéticas. Ele tá sujo, tá, gente? É, acho que vai dar pra vocês verem aí, aquela parte de baixo ele é mais escuro e aqui em cima ele é mais clarinho. Ele é como se fosse um duo fiber pequenininho. Perfeito, gente, pra aplicar corretivo aqui na área das olheiras e até mesmo em algum lugarzinho que você precisa. Eu jogo o corretivo onde eu quero e eu espalho com esse pincel. Porque aí, se eu espalhar com o dedo, eu gosto muito de aplicar corretivo com os dedos. Mas eu sinto que fica muito produtora no meu dedo. Então eu gosto de colocar o corretivo no meu rosto, espalhar com esse pincel e depois finalizar com o dedo, porque o dedo dá aquela finalizada máxima, que eu amo o acabamento que o dedo dá. Então é o EB13 e ele é pequenininho, assim, gente, ele é ótimo. Ele serviria pra esfumar, mas eu acho que ele não tem essa função tão legal, porque ele é de cerdas sintéticas, mas ele é super macio. E aí, gente, o próximo que eu tenho pra mostrar é o EB15. Ele é um pincel de esfumar a área dos olhos, ele é pros olhos, que ele tem essa pontinha também. Eu acho que dá pra vocês verem aí, ó. Ele é também em formatinho de gota, é como se ele fosse o filhinho desse daqui. Então ele é perfeito pra quem tem os olhos pequenos. Ou então pra quem não tem o côncavo muito fundo, como eu, por exemplo. Porque essa pontinha aqui ajuda a demarcar onde você quer que fique o seu côncavo, ou até mesmo onde você quer que fique a sua sombra pra fazer o côncavo. Vocês podem ver aqui, ó, que a minha ficou super bonitinha. Eu apliquei com ele, esfumei com ele mesmo, que vocês podem ver aí no vídeo. E ele é ótimo, super macio. Eu acho que esse não poderia faltar da sua coleção. Aliás, esses pincéis vocês podem comprar eles separadamente também, tá? Então, esse é o EB15, um pincel de côncavo, de esfumar. E também dá pra aplicar a sombra aqui na rente, a sobrancelha. Dá pra fazer várias coisas. Aqui embaixo da área dos olhos, porque ele tem essa pontinha. Super legal. O próximo é o EB21, que é um micropincel. Eu vou chegar mais pertinho pra vocês poderem ver. Ele é bem pequenininho, ó. Ele é chato e ele é pequeno, com as cerdas curtas. Mas ele é muito fofo, ele não tem nada de duro. Não pinica. Perfeito, gente. E ele tem as cerdas aqui, assim, ó. Eu não sei se vai dar pra ver. Que ela é um pouquinho espalhada. Então, quando você aplica a sua sombra, onde quer que você queira aplicar, fica bem espalhadinho, fica bem esfumado. Eu amo, vocês já devem ter visto em vários tutoriais meus. Eu gosto de aplicar sombra aqui rente aos cílios. Que é o que eu fiz hoje. Bem suave, não marquei muito. Apliquei só um pouquinho de sombra aqui rente aos meus cílios. E ele já esfuma. Também dá pra pegar ele e fazer esfumadinho rente aos cílios superiores. E com ele também, eu apliquei aqui a minha sombra iluminadora rente à minha sobrancelha. Que ele é pequeno. Se você não quiser espalhar muito a sua sombra iluminadora, ele é perfeito pra aplicar somente no arco da sobrancelha, que foi o que eu fiz hoje. Então, esse é o EB21, tá? Bem pequenininho, compacto e dá pra fazer muita coisa. Próximo é o EB23, que é um pincel chanfrado básico. Na verdade, eu não vejo nada demais nele. Eu acho que existem outros pincéis por aí bem parecidos. Mas como ele estava no kit, como ele está no kit, eu vou mostrar pra vocês. Ele é um pouquinho mais... As cerdas são um pouquinho mais alongadas do que os chanfrados que eu tenho, tá? Vocês podem ver que ele é um pouquinho mais comprida. É um pouquinho mais comprida, mas ele é bem fino. E é isso que eu gosto nele. Tenho outros pincéis parecidos, mas eu não tenho nenhum tão fino. Ele é bem gordinho aqui na base e ele... Parece que ele afina na ponta. Fica bem fininho. Então, eu fiz o delineado de hoje com ele, como vocês podem ver, vocês vão estar vendo agora aí, provavelmente, no vídeo. E eu consigo fazer o meu delineado rapidinho com ele, porque ele tem a ponta fina, mas ao mesmo tempo ele tem bastante cerda. Então, ele preenche rápido a linha dos meus cílios. Eu amo esse pincel e ele também dá pra fazer o que o outro pincel que eu mostrei faz. É aplicar sombra aqui embaixo dos cílios e também preencher a sobrancelha. Então, esse é o EB23. O próximo pincel é o EB17, que é um pincel pra sobrancelha. Esse eu gostei muito, gente. Eu achei o máximo. Ele é pincel com dois lados. Então, ele tem esse pincelzinho aqui de pentear sobrancelha. Que é o de pentear sobrancelha normal. Mas ele é bem durinho e ele é bem... Não sei explicar. Ele espalha bem a sombra. Falar isso, eu não esfumei a minha sombra, ok? E do outro lado, ele tem esse pincelzinho que ele é gordo. Ele não é fino que nem o outro que eu mostrei que é chanfrado. Mas ele tem essa quantidade de cerdas e elas são bem curtinhas. E ele, gente, é bem durinho, tá? Então, assim, não é legal pra passar nos olhos porque ele irrita. Eu já tentei passar e ficou um pouquinho irritado nos meus olhos. Mas pra sobrancelha ele é perfeito. Vocês vão ver aí eu preencher a minha sobrancelha. Ele pega bastante produto e ele espalha muito rápido. Então, você consegue passar e preencher a sua sobrancelha rapidinho. Esse é um dos meus pincéis favoritos, com certeza. Essa parte aqui eu uso muito porque ele é bem durinha. E essa parte aqui eu uso bastante pra preencher quando eu quero uma coisa rápida. Então, é o EB17. O próximo pincel que eu vou mostrar pra vocês é um outro de rosto. É o FB05. Esse também é um dos meus pincéis favoritos. Eu já queria um pincel assim há muito tempo. E aí, a Cidra Lace me mandou. Que é esse daqui pequenininho. Ele é pequeno e ele é achatadinho. Ele tem muita seda e ele é macio. Então, ó. Ele é bem gordinho, que vocês podem ver. E ele é perfeito pra contorno. Eu já usei ele em alguns tutoriais pra fazer contorno. Perfeito, gente. Ele deixa bem marcado quando você quer. Dá uma limpadinha nele e espalha. Ele esfuma super bem o seu contorno. Não fica nada marcado. Mas hoje eu usei ele pra aplicar blush. Ele deixa uma concentração de cor bem legal. Mas ao mesmo tempo, você limpando um pouquinho. Se você, por exemplo, deixou muito forte. Você consegue espalhar ao mesmo tempo com esse pincel. Ele é perfeito. Eu usei ele hoje aqui nas minhas maçãs. E também serve pra você aplicar o iluminador. Mas hoje eu não fiz isso com ele. Então é o FB05. Penúltimo pincel. É um dos pincéis que quando eu olhei eu falei Ih, não vou usar isso aqui, gente. Esse pincel aqui vai ser lixo, né? Mas eu dei uma chance pra ele. E assistindo alguns tutoriais de algumas gringas. Elas usam muito pincel assim. Pra aplicar iluminador. Que é o que eu apliquei com ele hoje. É o FB01. Que é esse pincelzão espanador aqui. Nos Estados Unidos eles chamam de fan. Acho que é pincel fan, né? Fan ou fan brush. Ele serve pra você limpar aqui embaixo da área dos seus olhos. A sujeirinha que caiu de sombra. Ele serve pra você aplicar pó, matificante. Só nas áreas que estão um pouquinho mais brilhantes. Mas hoje eu usei pra aplicar iluminador. Então eu peguei o iluminador só na pontinha dele. Nessa pontinha aqui. E apliquei aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Vocês já devem estar vendo aí no vídeo. Ele é ótimo. As americanas usam muito esse tipo de pincel pra aplicar iluminador. Porque ele não marca. Ele espalha super bem. E ele é suave com a sua pele assim. Então você consegue aplicar nos lugares bem certinhos assim. Porque ele é fino. Vocês estão vendo? Ele é fino. Então ele não fica aquele borrão de iluminador. Como alguns pincéis mais grossinhos deixam. Então eu achei esse perfeito. E eu gosto muito de usar ele pra aplicar iluminador. É o FB01. Pra finalizar, gente. O pincel de lábios. O pincel de lábios é uma coisa que me pega muito. Porque eu uso mais nas minhas clientes quando eu vou maquiar, né? E eu nunca tive um pincel de lábios que fosse durinho. Mas ao mesmo tempo macio. E que pegasse bastante cor de batom. E esse aqui é perfeito. Então ele vem e fora a capinha, né gente? Que é maravilhosa. Porque você suave mesmo que o pincel tá sujo. Você fecha. Põe na sua necessaire. Ou põe no seu kit de maquiagem no estojinho. E ele não vai sujar os restos dos seus pincéis. Suas coisas de batom. Então ele vem com essa capinha. Ele é prata. E é o LB25. Você pode encaixar aqui. E aí ele fica um pincelzão. Porque só ele, eu acho muito pequenininho. Não encaixa bem na mão. Então eu costumo pôr a tampinha aqui pra ficar mais fácil. Ó, como vocês podem ver. Ele é um pincel bem pequenininho. Fino. Mas ele é firme. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí. Ó, tá vendo? Eu tô apertando. E ele é firme. Ele não é molengão. Então você consegue aplicar bem certinho o seu batom. Claro, na minha opinião. Eu acho que você aplicar o batom direto com a bala. Deixa a cor mais forte. Que é como tá aqui agora. Então o que eu gosto de fazer. Eu pego o batom com ele. Faço o contorno da minha boca. Fica bem certinho. Preencho um pouquinho com o que tem no pincel. E aí eu venho com a bala e passo nos lábios. Porque aí já tá contornado. Eu não vou ter o risco de rabiscar, de melar, de errar no contorno com a bala do batom. Porque às vezes a pontinha já tá um pouco arredondada. Então, pra mim, eu gosto de fazer isso. Nas minhas clientes é mais higiênico. Porque aí eu não vou ficar passando o batom direto na boca delas, né? Então, eu uso o pincel. E esse tem sido um dos meus favoritos. Eu tenho um outro, mas ele não é tão bom quanto esse. Esse aqui é perfeito. Então, esse é o kit Vortex, Vortex, da Sedona Lace, que eu queria mostrar pra vocês. O link pra esse kit, quem quiser comprar, vai tá lá no blog. E pra quem quiser saber, o link do post vai tá aqui no box de informação. Eu indico muito esses pincéis e outros. Que eu já tenho outro kit também, da Sedona Lace. Porque é um pincel que não é muito caro. Não vou dizer que é barato, porque não é barato. Tem boa qualidade, é de fora. A gente precisa de cartão internacional, infelizmente. Mas eu acho que vale muito a pena, tá? Se você quiser começar a investir aí, uns pincéis um pouquinho mais profissionais. Ter uma gama maior de pincel diferente. Eu acho que esses valem muito a pena. Então, pra quem se interessar, o link vai tá lá no blog, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. E todos os produtos que eu usei, vai tá lá no blog também. Batom, base, blush, sombra, tudinho. Vai tá tudo no blog, tá? Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!